Fala estudantes, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy, seu treinador de estudos. E o tópico do vídeo de hoje é a técnica Palácio da Memória pode ser utilizada nos estudos? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, ok? Então, alguns estudantes já vêm entendendo bem que a técnica do Palácio da Memória não pode ser utilizada como a estratégia geral de estudos, de aprendizagem. Não dá para usar ela para aprender ou para decorar toda a apostila de direito empresarial, de português e coisas assim. A técnica do Palácio da Memória, se você ainda não sacou, é uma técnica que vai utilizar da criação de imagens, então você estudou algo que é bem difícil, é bem complexo de aprender, aí você pega aquele conteúdo, se esforça para entender e cria uma imagem associativa sobre ele. E aí, na hora de recordar, que é um dos momentos mais importantes do aprendizado, se você estiver pensando o aprendizado como algo para o longo prazo, você vai conseguir recordar com maior facilidade, porque aquele conteúdo que estava no abstrato, que estava difícil de ser compreendido, porque está longe da gente, está longe do concreto, agora ele está mais fácil. Um exemplo que eu sempre gosto de falar é o nome Leonor Bezerra Guerra. É um nome fácil de entender, porque ela é uma neurocientista que estuda educação e como que a gente aprende e tudo mais, escrever um livro sobre isso, e quando eu fui aprender o nome dela, em alguns segundos eu criei a associação um leão, um bezerro e uma guerra entre essas duas tribos. Me entende? Então, isso daí é o quê? É uma imagem associativa que traz para o concreto e que torna mais recordável aquela informação abstrata. Então, você está me entendendo? Quando a gente vai utilizar o palácio da memória, a gente quer transformar informações abstratas em coisas mais concretas. E para isso você tem que ter, por exemplo, entendido a informação. Não é uma condição para utilizar a técnica, ou seja, você não tem que ter entendido, mas quanto melhor é o entendimento, a recordação fica mais fácil. Então, eu te dou um exemplo aqui de fórmulas matemáticas. Você pode se lembrar de um mnemônico que você utilizou para a fórmula matemática, mas não necessariamente entender ou se lembrar a utilidade daquela fórmula. Me entende? Então, o entendimento não é tão importante no caso de técnicas mnemônicas. Mas como a gente está aqui, eu sou o seu treinador de estudos, então o meu foco principal é que você entenda a informação para que você consiga utilizar ela na hora do seu teste, na hora da sua prova, na hora da sua conversa, ou seja, na hora da produção do conteúdo, a informação está lá, presente, não fica na ponta da sua língua, ela é externalizada para o mundo, ok? Então, estudante, o que eu vou te recomendar aqui? A técnica do palácio da memória pode ser utilizada nos estudos? Ela pode ser utilizada, mas ela vai ter que ser utilizada de um jeito que fortaleça a sua capacidade de recordação. Então, a gente tem, e se você já viu vários vídeos aqui, você já decorou isso, a gente tem três momentos dentro de uma sessão de estudos. A gente tem antes da sessão de estudos, ou seja, no momento que você está estudando, ou melhor, no momento que você está se preparando para aprender, ok? Depois a gente tem durante, no momento que você está capturando, absorvendo, tentando entender o conteúdo passado para você, ou seja, o professor está falando, você está lendo o livro, é o durante. E depois dos estudos, que é aquele momento onde você está se testando, ou o seu professor está te testando, o seu treinador, o seu coach está te testando. Nesse momento, o que você está tentando fazer é provar para você mesmo, ou para quem está te treinando, que aquela informação foi realmente entendida e não é só uma ilusão de competência. Eu vou gravar um vídeo mais para frente dizendo o que é a ilusão de competência, com um pouco mais de aprofundamento. Mas se foca nisso. Você acredita que entendeu algo, mas você não entendeu de verdade. Porque a única maneira de saber se você entendeu é se eu testar você e você conseguir me dar uma resposta que seja apropriada, ou aproximada ao que eu queria. Ok? Então é aqueles testes. Testes são muito úteis para avaliar se o seu entendimento do conteúdo foi realmente eficiente. Então o problema que a gente tem aqui é que você estuda a informação e acaba esquecendo essa informação. E justamente por isso que a técnica do palácio da memória pode ser utilizada nos seus estudos. Por quê? Porque quando você codifica a informação melhor, isso facilita que no futuro você consiga recordar ela. Ok? Qualquer parte do que eu estou falando aqui, qualquer parte mesmo, se você tiver dúvida sobre isso, coloque aqui nos comentários, que eu vou gravar um outro vídeo explicando com mais detalhes. Ok? Então esse é o problema. Você estuda e você esquece. Qual que é a solução desse problema? A solução desse problema é que, e lembrando, existe o mundo da sessão dos estudos, sessão de estudos, você tem que dominar ela, e existe esse mundo da recordação, que é uma particularidade. Como que você resolve isso com o palácio da memória? Você resolve da seguinte forma. Você, no momento que você está estudando, existem alguns hábitos que você pode utilizar. Ok? E não vão pegar, tipo assim, muita gente fala, cara, eu não posso usar a técnica do palácio da memória, porque dá muito trabalho criar palácio da memória. Mas você não precisa. Preste atenção. Você, durante os estudos, lembra, parte 2 da sessão, você vai prestar atenção no que você está aprendendo, tentando capturar o conteúdo, e toda vez que você perceber que tem como transformar aquela informação entendida em uma imagem, você vai fazer. Você pode até, se você estiver num caderno, você pode até deixar um lado assim, no caderno, riscado, e aí sempre que vir uma imagem na sua cabeça, e não vai ter esforço, não é esforçado, não é você gerar uma imagem assim, parar e pensar em gerar essa imagem. Não. Você vai ser inclinadamente, vai ser algo natural. Você está estudando, e aquela imagem vai pipocar na sua mente. Então você está vendo uma forma, ó, isso daqui parece aquilo dali. Aí você rascunha essa imagem. Por quê? Porque isso aí vai facilitar para você que no futuro você recorde dessa informação. Principalmente naquela fase da revisão. Fase da revisão é extremamente importante. não tem aprendizado sem revisão estudante. Ok? Então é importante que isso fique super claro para você. Palácio da memória dá para ser usado dentro da sua sessão de estudos, mas ele precisa ser modificado. Você pode pegar as partes dele para facilitar a recordação. Recordação é o quê? É quando você para, sem material nenhum à sua volta, e pensa sobre a informação que você acabou de estudar, e consegue chegar a conclusões que, por exemplo, o seu professor te falou na aula. Então você estava estudando filosofia, e o professor falou sobre Nietzsche, ou falou sobre o Dostoiévski, e você foi lá e entendeu o conteúdo. Aí você para com você mesmo, e tenta, ah, então eu entendi, é isso, é isso e aquilo. Ah não, o que ele falou não era isso, era o quê mesmo? Aí você se esforça, ativamente se esforça, para transformar aquela informação implícita naquela informação que você recebeu de input para algo output, ok? Tem uma teoria que eu estou estudando agora, que é a hipótese do output, que é um cara chamado Swan. Ele é mais focado na aquisição de um segundo idioma, mas eu vou trazer isso aqui para a metacognição também, para o nosso quadrado aqui dos estudos, porque é uma coisa que parece fazer muito sentido. A teoria é que você, criando o conteúdo, a única forma de você saber se a informação que você estudou realmente foi codificada de maneira a facilitar que no futuro você vai se lembrar dessa informação, ou no futuro você vai conseguir utilizar ela num campo social, numa prova ou em algum lugar. Sim, é se você for capaz, no momento agora, no presente, de criar algo a partir do que você entendeu, de produzir um mapa mental, sem colar, ok? Sem colar, sem pegar a anotação e ler o que estava lá escrito, sem abrir o livro, sem assim, assim, que aconteceu um desconforto você ir lá e revisar. Não, lembra, eu não falei aqui no canal ainda, mas eu vou falar das dificuldades desejáveis do casal de Jorge, porque é uma teoria muito boa que explica como que o esforço tem um papel predominante, tem um dos papéis mais importantes no aprendizado, ok? Então você precisa disso, do esforço que vai trazer aquele resultado, é claro, do feedback também, mas eu não vou entrar, porque senão eu vou ficar três, quatro horas falando aqui com você. Essa aqui era a mensagem que eu tinha para falar no vídeo, e como o tópico principal desse vídeo foi o Palácio da Memória, usado na sessão de estudos, eu criei para você, estudante, um mini curso completo de sessão de estudos, lá dentro da Academia do Autodidato. Então hoje você consegue acessar a Academia do Autodidato por R$27,00 a um mês, e você vai ter acesso a esse curso de sessão de estudos, que tem nove ou dez aulas assim, além de um curso completo de Palácio da Memória, início, meio e fim, e um outro curso também de prática deliberada, ok? Então assim que eu for lançando outros cursos, eu vou avisando por aqui também que vai estar tudo lá dentro, você paga um valor baixíssimo e consegue acessar e se treinar e ainda ter o meu feedback dentro de um grupo privado lá no Telegram e em outros canais. Ok, estudante? Ó, eu quero que você faça um favor para mim, comenta aqui embaixo qual a informação nos seus estudos que você pretende utilizar o Palácio da Memória. Então se você está estudando o que agora? Você está estudando português, matemática? E você acha que dá para usar o Palácio da Memória lá? Então comenta aí embaixo e se você quiser ir um pouco além, você pode até escrever assim a associação que você vai criar, a imagem que você vai criar e isso vai facilitar demais os estudantes que estão aqui a entender que, ó, isso é possível, dá para criar, não é tão difícil e ainda facilita a recordação futura. Maravilha, estudantes? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ajudar lá no Apoia-se, mandar a sua dúvida no Instagram e os recados finais. Quero que você continue estudando, continue aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades que você consiga estudar de forma estruturada, estratégica e eficiente. Essa mensagem final está ficando cada vez mais, por isso que o vídeo é isso. Tchau!